Fala Cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário, muito importante, ajuda no engajamento aqui do canal, tá bom? Então comenta qualquer coisa ou alguma coisa relevante, beleza? E vamos falar sobre este meme, né? Este vídeo de exemplo é um dos memes que eu mais gosto, já até trouxe pra vocês algo similar, né? Aqui no canal, dessa vez dentro de um outro formato, mas não deixa de ser a mesma lógica, né? Que é esta lógica da validação, da diferença de validação do homem e da mulher, principalmente nos tempos atuais, onde com acesso à rede social e etc, muitas delas recebem validação ao extremo, em excesso. Enquanto que pra nós, segue na mesma, né? Então não teve grandes mudanças, a não ser talvez pra caras de fatos muito destacados, caras que teriam, em tempos onde não existem as redes sociais, ainda assim eles teriam muita atenção. Mas hoje, bem mais, e a mesma coisa para o público feminino, com a diferença que eu citei, né? De que pra elas, né? Se desejarem, é claro, não são todas que se colocam nessas posições, algumas nem tem rede social, ou mesmo se tem, é uma coisa mais fechada ali e tal, mas em média, né? A maior parte delas, se assim desejar, elas terão uma validação exacerbada. Seja criando um perfil em aplicativo de relacionamento, e aí engajando para suas redes sociais, ou em qualquer outra forma, mostrando um pouco mais o corpo, enfim, vocês sabem como é que a internet funciona, certo? Então a consequência pra muitas é que existe, sim, uma espécie de vício dentro dessa validação, na qual o homem, justamente por não ter, ele não vai conseguir, na maior parte das vezes, pelo menos, né? Com as exceções que eu acabei de citar, de caras destacados e tal, a maior parte dos caras não terão essa mesma dificuldade a partir do instante que eles não são tão validados assim. É óbvio que quando você não é validado de forma alguma, você vai sentir uma falta, né? Há uma tendência humana, né? E é um aspecto natural. Porém, isso, de certo modo, acaba sendo uma vantagem, e eu quero comentar sobre justamente isso. A vantagem de ser homem, né? Nos tempos atuais, onde você não vai ter lá grandes validações e etc., acaba ficando muito mais naquela lógica, né? De que a partir do instante que você recebe o mínimo de validação, é suficiente, né? Um produtor aqui, o Vedita, né? Ele fez um vídeo citando a questão das migalhas de atenção e etc. De certo modo, né? Ele apontou ali muito de uma verdade, de uma realidade mesmo, mas eu quero trazer um lado positivo dessa realidade no vídeo de hoje. Então, eu quero trazer justamente o quê, né? Você percebe que o rapaz, ele está feliz, né? Nesse vídeo de exemplo, não é? Enquanto que a moça está triste, está chateada. Poxa vida, só 150 mensagens falando que eu sou linda e não sei o quê, né? Então, o vício, ele é um pouco assim. Por mais que você tenha, às vezes, um excesso de alguma coisa, algo está totalmente desequilibrado na sua vida, a tendência é justamente essa, tá? De que você vai acabar ficando triste, entre aspas, né? Você vai lidar com essas emoções, com esse sentimento de maneira diferente daqueles que, às vezes, nunca tiveram nada, serão gratos, serão muito agradecidos, que, querendo ou não, acaba sendo essa migalha, né? Um pouquinho de uma validação que você receba, você vai lembrar para o resto da vida, daquele dia que uma moça falou que você era bonito lá no, sei lá, na estação de trem, tá bom? Então, assim, são coisas que, na vida do homem, por mais que não aconteça, assim que acontece, não é tão frequente, né? Mas quando acontece, isso acaba sendo, como eu disse, uma espécie de boost, uma espécie de lembrança afetiva interessante. Então, de modo geral, o que eu quero dizer é que, né? Quando nós temos a escassez, isso é negativo para muita coisa, com toda certeza dificulta numa negociação, né? Se você não tem consciência quanto a isso, quanto a essa escassez, às vezes, você acaba entrando em acordos que não são interessantes a você. Então, a escassez, ela pode ser muito negativa. Mas a partir do momento que você tem conhecimento da sua situação, que você entende mais a realidade, é por isso que é tão importante esse tipo de conteúdo, justamente para apresentar essa realidade, tá? Então, a partir do momento que você entende um pouco mais essa realidade, entende um pouco mais aonde você está inserido, você consegue aproveitar mais a vida. Aproveitar esses momentos, seja numa validação, como na brincadeira aí, da sua avó, que considera você o neto mais bonito, né? Ou em qualquer outro tipo de situação pequena, e que, ao mesmo tempo, pode te trazer uma felicidade grande, tá? Então, eu quero esquecer até um pouco a ideia das validações e tal. Focar mais no sentido de que, quanto você mais consegue ser humilde nesse sentido, você entender mais a posição em que você está e tal, mais você pode valorizar pequenas vitórias, tá? Então, acaba sendo um pouco isso. O homem, ele é jogado para este lado humilde, que, obviamente, para muitos aí, na prática mesmo, né? Num sentido mais geral ali, isso é mais negativo do que positivo, né? Mas a real é que, mesmo na maior das possibilidades negativas, na maior situação ruim, é possível encontrar ali algum nível de positividade, de aquilo que pode ser interessante. E eu não quero que vocês pensem deste modo. Eu não quero que vocês avaliem sempre da pior forma possível, da forma mais negativa possível. É importante também ter essa avaliação. Porque, querendo ou não, é como eu disse, as conquistas masculinas acabam sendo muito mais saboreadas. Você pode, simplesmente, agora, né, ligar o videogame, escolher a, vamos dizer assim, o modo de dificuldade easy, e aí você vai viver a realidade de quem está recebendo milhares e milhares de validações por aí e tal. Vai viver uma realidade muito mais simples, muito mais fácil. Mas o prazer da vitória é diferente, tá? Se você coloca no modo hard, no modo master hard, sei lá o quê, né, você vai ter muito mais prazer ao vencer, tá? Então, eu acredito que isso, de certo modo, precisa ser valorizado por nós, tá? Então, ainda que, né, isso pode ser aplicado em muita coisa da vida, tá? Não só especificamente a relacionamentos, tá? Mas ainda que exista, como eu disse, grande dificuldade, muitos caras ficam pra trás, muitos caras não têm a capacidade de botar no modo hard e dar conta, a maioria não vai ter, tá? Mas a partir do instante que você consegue ter esse domínio, seja não entrando no game ou entrando de maneira consciente, perfeito, você vai valorizar mais, como eu disse, as suas pequenas vitórias aí ao longo da vida. Então, considere isso um ponto positivo em ser homem, beleza? E se você curtiu o vídeo de hoje, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Tamo junto e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!